Boa tarde para você. Já estamos no ar com mais um governo agora. Pelo menos 17.700 brasileiros que estavam no exterior quando começou a pandemia da Covid-19 já conseguiram retornar ao Brasil com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. Nesse fim de semana, mais brasileiros foram repatriados graças a voos fretados pelo governo. As ações de repatriação promovidas no final de semana trouxeram para casa quase 800 brasileiros vindos de Portugal, Suíça, Espanha, Etiópia, Panamá e México. Para os brasileiros, o fim de um pesadelo. Eu já estava com dinheiro só para viagem de sete dias e eu estou há 42 dias e consegui pelo consulado resolver essa situação. Aí eu descobri o site do consulado e fiquei aguardando, porque eu não contava com esse apoio, mas depois eu vi que é verdade e eu fiquei muito emocionada. A gente com a família realmente fica muito difícil, complicado. Desde já eu gostaria de agradecer o governo brasileiro pelo apoio. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, também está neste esforço de repatriar brasileiros. Junto com o Itamaraty, trouxe de volta ao Brasil, também nesse fim de semana, 90 estudantes brasileiros que estavam no Paraguai. Muito obrigada a todos que nos ajudaram a chegar até aqui! Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 3.800 brasileiros continuam retidos em 74 países. Quem precisa de auxílio para retornar ao Brasil deve preencher um formulário de assistência consular no site do Itamaraty. O endereço é portalconsular.itamaraty.gov.br. Os estados já começaram a receber os respiradores fabricados aqui no Brasil. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga tem os detalhes. No total, serão 14.100 respiradores produzidos pela indústria nacional. 272 serão entregues esta semana. Entre os estados que vão receber os aparelhos estão Amazonas, Rio de Janeiro e Ceará. Além disso, quase um milhão de testes rápidos também serão distribuídos pelo governo federal. Assim como 79 milhões de EPIs, os equipamentos de proteção individual que protegem os profissionais de saúde. Agora, vamos à última atualização dos números de Covid-19 no país. 61.888 casos confirmados e 4.205 mortes. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o Governo Agora. A gente fica por aqui. Mais notícias do dia nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.